A Globo e a mídia corporativa em geral, em especial a Folha, o Estadão e a própria Globo, tem feito uma campanha agressiva contra o nome indicado por Lula para a presidência do IBGE, o economista Márcio Pocman. Ele é conhecido por defender ideias polêmicas dentro do consenso de economistas do país. Esse tal consenso de economistas não é um fato jornalístico. Consenso, talvez, na Globo News, que houve especialistas que pertencem 100% ao mesmo campo ideológico. Mas quais são as polêmicas citadas pela Globo News para criticar Márcio Pocman? 1. Ele defendeu a redução da jornada de trabalho. O que é polêmico para a Globo, para muitos, é o mais moderno em economia, defendido por inúmeros especialistas em mercado de trabalho na Europa e mesmo nos Estados Unidos. A redução da jornada de trabalho levaria ao ingresso de mais pessoas para o grupo dos que têm emprego. E o maior tempo ocioso gerado pela jornada menor estimularia a economia em outros segmentos, restaurantes, cinema, cultura, compras em geral, e geraria outros postos de trabalho. 2. Pocman afastou pesquisadores do IPEA por questões ideológicas. Para quem não se lembra dessa polêmica no primeiro governo Lula, basta alguns minutos de pesquisa no Google para saber que não é bem isso que a Globo News está dizendo. Ok, vamos usar um bom português. A Globo News contou uma mentira. Márcio Pocman, que foi presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, vinculado ao Ministério do Planejamento, entre 2007 e 2012, não afastou técnicos por questões ideológicas. Naquela época, faziam parte do IPEA Regis Bonnelli e Fábio Jambiagi, dois dos economistas do ultraliberalismo brasileiro, especialmente Jambiagi, que era ouvido em nove entre cada dez reportagens de economia na vela mídia, sempre com o mesmo discurso a favor do juro alto, corte de despesas no setor público e privatizações. Regis Bonnelli estava aposentado, mas mantinha sala e secretária para consultoria profissional no IPEA. Jambiagi era funcionário do BNDES, mas estava emprestado ao IPEA e produzia trabalhos de interesse do mercado financeiro. Como bem lembrou o jornalista Luiz Nassif em seu GGN, Pocman determinou que aposentados não poderiam mais continuar ocupando as dependências e o nome do IPEA. Abriu a possibilidade para aposentados voltarem a integrar os quadros do Instituto, mas como funcionários efetivos, e devolveu Jambiagi ao BNDES. 3. Alíquota de 60% do imposto de renda. Detalhe, para quem ganha mais de R$ 600 mil por ano. Novamente, sem entender do que fala e apenas repetindo clichês do mundo neoliberal, a Globo News desconhece outra tendência no mundo inteiro, a de cobrar alíquotas maiores de imposto para os que ganham mais. Aliás, para os que ganham realmente muito mais. Mas apegada à necessidade de ajustar o mundo real à ideia fixa de atacar Pocman, a Globo News prefere chamar isso de polêmicas do novo presidente do IBGE. 4. Exploração do espaço sideral. Aí já entramos naquela seara de que, para completar a matéria, vale tudo. As críticas de Márcio Pocman aos gastos com viagens espaciais não são invenção exclusiva do professor da Unicamp. Tampouco fazem parte de suas críticas habituais. Como um intelectual livre pensador que é, Pocman já falou sobre quase tudo um pouco. E isso inclui criticar usar dinheiro do orçamento para fazer turismo em outros planetas. A internet não perdoou e a lista de críticas à reportagem da Globo News é grande. Selecionamos aqui algumas delas. A Luciana CCC resumiu. Mas então ele é um sujeito ótimo. Só de defender a redução da jornada de trabalho, algo que a maioria dos países desenvolvidos está fazendo, já é nota 10. 60% de imposto para bilionário? Gostoso demais. Mas por que vocês estão em campanha contra o cara? O perfil Luciano Telmerval Pereira é um ressentido por não ter nenhum diploma universitário. Já o Márcio Pocman. O perfil Pensar História foi na mosca usando aqueles marcadores de checagem. Defender redução da jornada de trabalho? Ok. Afastar Tucano usando Ipea como plataforma ideológica? Ok. Ampliar a alíquota do imposto de renda para quem ganha mais de 600 mil reais por ano? Ok. Criticar subsídio para bilionário que quer brincar de lançar foguete e fazer turismo em Marte? Ok. Kaka Nunes questionou. Vão continuar triturando Pocman ao invés de chamá-lo para conhecer suas ideias de viva voz? Que batedor ideológico chinfrim? Kátia Beneves afastou pesquisadores de Ipea, que eram aposentados e que estavam usando as salas e secretários para fazer consultoria privada. Estava certíssimo. Parabéns para ele. Inclusive, um deles era bem próximo da Mira Leitão, né? O Ivan Tuita nem usou o máximo de caracteres. Para que tá feio já, Globo News. E para encerrar, a ironia fina de Diego. Imperdoável. Um técnico de verdade teria criado uma offshore em um paraíso fiscal para enriquecer obscenamente enquanto comandava a política econômica do Brasil. Legenda Adriana Zanotto